Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Sobrevivendo, gente E hoje teremos que sobreviver com quanto, Thalita? Com 5 reais, gente O dia todo, gente, o dia inteiro teremos apenas 5 reais pra comer Ou seja, café da manhã, almoço e janta Eu não tô nem contando o lanchinho da tarde porque eu tô pensando o que a gente vai conseguir comprar tanto com 5 reais, né? Eu acho que o lanchinho da tarde não vai nem rolar, gente, nem sobremesa eu acho que vai ter, né? Meu Deus, eu não sei, inclusive eu nem tenho a nota de 5 reais dessa vez Eu tenho aqui o que, gente? Moedas! Eu tenho 5 moedinhas de 1 real aqui E eu tenho uma nota de 2 reais e 3 moedas de 1 real, gente Ou seja, a Thalita ainda tem uma notinha, eu nem notinha tenho, gente Tá na mesma, na verdade, a quantidade, né? Eu tô na base da moedinha mesmo Tô ansiosa? Tô! Vai ser difícil? Vai! Então já deixa muito like no começo do vídeo, gente Se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo E segue a gente lá no Insta, né? Vocês ficaram atualizados de tudo, gente! Então, bora lá, gente! Desejem boa sorte! Bora lá! Gente, estou pensando no que eu faço Vim aqui pra comprar, pelo menos, uma banana pra tomar café da manhã, só que não tá madura Sim Só que a maçã é mais cara, eu tô com medo de gastar muito Então eu vou procurar uma maçã bem pequenininha Pra não dar o peso, né, gente? Porque senão ela vai ter que gastar mais Eu não vou levar fruto porque eu não como, então eu vou ter que me virar com outra coisa pro café da manhã Vou tentar achar uma bem pequenininha, a menor possível Vai lá! Hora da verdade, hein? Quanto vai custar essa única e mísera maçã? 50 de setembro! Tá tranquila, né? Vamos agora, vai escolher o almoço dela Tentando achar uma batata não muito grande, né? Falei pra você, por que você não pega esse batatão? Se colocar essa aqui, acaba! Tá bom, tá fio! Tchau, gente! Muito obrigada! Até mais, né? Gente, tem umas batatas gigantes aqui, tipo... Eu acho que essa aqui tá aqui, que eu consigo pegar um... Tomate, talvez? É... Ó, a Mami está montando primeiro o que ela vai comer e depois eu que vou montar o meu E aí eu tô aqui nessa parte que tem que pesar, pra ver quanto vai sobrar Sim Não adianta eu ir lá e depois chega aqui no seu peso, né? Aham! Então essa laranja já pode ser só janta, já! Eu acho que é! Vou pegar uma laranjinha verde! Vai lá! Vai lá! Tudo bom, amiga! Vamos lá! Quanto que vai custar? 57 centavos 57? Ok! Vamos ver quanto custa uma laranja 54 Olha só! 26! Nossa, que barato! Também, né? Criatura! Gente, então vamos somar! Olha, a laranja é 0,26 A batata tá custando... 57 0,57 A maçã ficou 50 centavos 0,50 centavos Então deu 1,33 Nossa, tá de boa ainda, hein? Por 5? Eu tenho... 3,67 3,67 Ainda pra conseguir alguma coisa Ai, ai, ai! Gente, olha só! Encontrei suquinho por 43 centavos Não conheço essa marca Tem esse aqui Aí aqui também tá 43 Aí esse aqui Faz muito tempo que a gente não toma suco em pózinho Porque não temos o hábito mais, né, Thalita? Uhum! Esse aqui tá 68 Mas como é pra gente economizar? Então eu vou levar esse aqui, gente Olha, 43 centavos Vou levar de goiaba Que eu gosto bastante Gente, estamos numa área de biscoitos agora E a Mamis encontrou... Que eu encontrei, gente! Pão de mel por 69 69 Então agora vamos somar esses dois aqui Esse aqui é 43 E esse aqui é 69, né? Gente, então olha, eu tenho 3,67 ainda Menos esse aqui é 0,69, né? Isso! Menos esse aqui 0,43 0,43 Então... Olha! 2,55 Sobrou 2,55 Dá pra comprar mais alguma coisa Daí olhando aqui nessa seção que tem salgadinhas, coisas Olha o que eu encontrei aqui Uma pipoquinha, gente, de 55 centavos Tem duas opções Tem essa aqui Essa é mais cara Essa aqui é caramelizada Custa 1,5 Mas eu não gosto muito dessa Então eu prefiro essa aqui E olha só o preço Como ainda tenho um pouquinho de dinheiro Eu tô pensando em levar alguma coisa Um iogurte Mas tá tipo tudo 2, 3 Ah! Esse aqui tá 1,9 Esse iogurte Leite fermentado É só de pacote Não tem de unidade Ai que pena Vamos dar mais uma olhadinha Tem que aparecer alguma coisa Ai que delícia isso aqui Ah! Tá 1,99 Daí praticamente eu fecho Será que eu acho alguma coisa? Olha! Tá melhorando 1,49 Tá na oferta Esse aqui Só que é desnatado, né? O que mais? Olha! Só! Esse aqui dá 99 centavos Esse frutap Olha! Poderia ser pro café da manhã, hein? Acho que eu vou levar esse aqui Daí sobra mais 1 real Será que eu consigo achar alguma coisa? De 1 real? Vou levar um desse aqui Nunca provei É um yakutão Gigante Gente! Hora de fazer a conta Olha! A pipoca Menos 55 E o yakut Que é 99 Então menos 0,99 Sobrou 1 real e 1 centavo Nossa! Olha gente! É! Tem até uma boa quantidade, né? É! Tá bem até, né? Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa de 1 real e 1 centavo pra fechar Pra finalizar a compra da Mamis Terminando o almoço dela, né Mamis? Ou janta Fiquei na dúvida se eu levo esse da Perdigão ou da Ceara Os dois são o mesmo valor, gente Olha! 95 centavos É! Porque assim Tem um que é mais baratinho É 79 Mas eu não vou achar mais nada de centavos aqui Não! Então tipo pra fechar mesmo, né? Pra fechar a compra, olha só Ah! Deu bastante coisa, hein? Deu bastante coisa, né? Tá bem! E agora a vez da Thalita Gente! Ela não quis contar nada do que ela ia escolher Não, gente! Porque vocês comentaram no último vídeo Ai! Vocês compraram muitas coisas iguais Então eu falei Dessa vez não vou Dessa vez não vou contar Eu já tenho tudo em mente já Então tipo assim Eu já escolhi todas as minhas E agora ela vai na dela Então uma delas é isso aqui, né? Que você falou É! Eu dei a dica pra mamis Mas eu também vou pegar, gente Que é um steak Tá num valor muito bom hoje 95, então anota aí Ainda tem dinheiro Vamos gastar, Thalita Gente! Agora eu vou pegar o miojo Do mais baratinho Que custa Que é 75, gente 75 Vai levar qual? De... De galinha De galinha mesmo? Então pega aí, olha Mais 75 pra conta Gente, a Thalita falou Que dessa vez Os humilhados serão exaltados Porque ela vai poder pegar a torcida Ela não vai levar a torcida Como é que é a outra que você pegou? Eu peguei aquele ali Que é o Tirateima O Tirateima Ela não vai levar o genérico hoje Vai levar a torcida real oficial, né? Então vai lá, Thalita Escolhe aí Eu vou pegar o de pizza Parece que eu não quero quebrado Olha Então mais 1,5 Agora vamos somar tudo aí É 99 Não, 99 É no atacado Você tá comprando no varejo É 1,5 Ok Vamos lá então, Thalita Você tem 5 reais Então menos 0,95 do steak Menos 0,75 do miojo Menos 1,5 Torcida Torcida Sobrou 2,25 É, dá pra comprar alguma coisinha ainda Tá bom, já tem o meu almoço, minha janta e meu café da manhã e o café da tarde Gente, agora a Thalita vai escolher o café da manhã dela E adivina o que ela vai Tcharam Bolinho, né? Bolinho de brigadeiro, gente Que custa? 65, olha Então vai levar um só? Vou levar um só Porque eu estou economizando, não é verdade? A Thalita tá tirando sarro de mim Porque eu não enxerguei esse iogurte aqui em cima Que é 1,9 Eu também não sabia, gente Mas esse é mais barato O meu é mais barato Mas talvez esse aqui é mais saboroso Não sei Eu vou levar um E a Thalita, acreditem, a Thalita gosta desses iogurtes de morango, não, de coco Eu sou bem seletiva, gente É, a pessoa tipo, ela não gosta de fruta em espécie, mas ela come, toma isso aqui, ó Só de coco, tá, gente? Só de coco Então, menos 1,9 Então vamos somar agora pra ver quanto que resta Vai lá, Thalita, soma aí Menos, é... 0,75 Hã? Menos 1,5 Sobrou quanto? 45 centavos 45 centavos Será que você consegue achar alguma coisa? Será que tem ainda alguma coisa com 45? Vamos procurar Chegamos em casa e agora vamos para o feedback das comprinhas Aqui tá a notinha E o total deu em 4,94 Porque eu tive 6 centavos aqui de desconto Então sobrou aqui uma moedinha de 10 centavos E aí eu comprei o que tanto? O suco, né? Suquinho em pó Um pão de mel Pipoca Um steak, né? Um empanado, como vocês falam É... Esse aqui que é um leite fermentado Que ele é bem grandão E aí uma maçã Uma laranja E uma batata, gente Então com 5 reais eu consegui comprar tudo isso E agora vamos para as comprinhas da Thalita, gente Então a notinha tá aqui Olha só O total deu 4,59 Teve um descontinho de 6 centavos também E era pra devolver 47 centavos Mas eles devolveram só 45, né gente? Porque aqui a gente sempre perde os centavinhos Então a Thalita pegou aqui um miojo, né? De galinha Pegou uma torcida de pizza Um bolinho de brigadeiro Ela pegou também um empanado E um iogurte de coco, gente Então essas aqui foram as comprinhas da Thalita Hora do almoço, gente! Pra quem pergunta se a gente não tem mesa, né? E é novo aqui no canal Nós temos essa mesa que ela é portátil, gente Olha, ela sobe aqui Fica na parede Ela vira um quadro e também vira uma mesa Isso! Então vamos para o meu almocinho Olha só Aqui eu tenho aquele empanado que eu fritei Só que eu fritei no óleo Então olha só Tá com a casquinha crocante E aí aqui temos batatinha cozida Ela faz questão, gente É demais a pessoa Ela faz questão O meu É crocante Crocante Crocante, gente E aqui temos suquinho de goiaba pra acompanhar, né? Na jarra de vidro Já, Thalita? O almoço dela é o quê? Pizza! É torcida E esse steak que ela não fritou com óleo Ela fritou... Mas saco crocante também, ó É, agora corta ele Ah, não tá mal, hein, Thalita? Como ela fritou sem o óleo Eu fritei na seca Ela quis fazer mais saudável, né? Só que esse empanado aqui Eu sei que ele fica mais gostosinho Se você frita com óleo Ou um pouquinho de azeite Uma coisinha a mais Então olha só Meu almocinho Eu falei pra mamis Gostaria de um queijinho em cima Um ketchup na volta Assim, uma batatinha Tá bem saudável até, né, gente? Então é isso Itadakimasu! Gente, vou preparar minha jantinha agora E eu coloquei essa blusa aqui, gente Porque esfriou, ó Tipo, caiu a temperatura mesmo E de janta Eu tenho o que de bom? Tcharam! Miojo, gente! Então eu vou fazer esse miojinho aqui Eu tava procurando passo a passo A mamis deu risada de mim, gente Porque eu fiquei procurando Eu falei, gente Não tem passo a passo Aí vocês vão falar Nossa, aí Se você precisa de passo a passo Não é que eu precise de passo a passo Pra fazer o miojo Mas eu gosto de seguir as instruções, entendeu? Pra não errar mesmo Ter certeza do que o negócio vai dar certo, sabe, gente? Porque eu não sou um talento puro na cozinha Então é sempre bom seguir as instruções, né? Mas enfim Vou preparar minha jantinha aqui Enquanto a Thalita vai comer o seu miojo O seu macarrãozinho instantâneo, gente Eu vou de uma coisa bem saudável Olha só a minha jantinha Vai ser laranja Laranja Maçã E temos aqui também Tcharam! Pão de mel Olha, tá muito bom, né, gente? A noite é uma coisa mais suave Tudo bem que o macarrãozinho também é bem leve, né? Mas então essa será a minha jantinha, gente Itadakimasu! Música Bom, pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente E se vocês querem mais vídeos da série Sobrevivendo Já deixa muito like Isso! Se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Insta também Isso! Vamos deixar essa meta aqui na tela Se bater a meta a gente faz outro Então já podem comentar aqui qual o valor vocês gostariam Isso! Ou deixem dicas, tá bom? Um beijão e até os próximos vídeos Bye! Tchau! Música 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 Tchau.